Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Aqui eu vou tentar responder uma pergunta muito comum que eu recebo como coordenador estadual da Olimpíada Brasileira de Física, que é a seguinte. Vou fazer uma prova experimental, que é uma coisa que muita gente não está acostumada no colégio, e é permitido fazer o uso de calculadoras. Tudo bem porque a gente costuma fazer análise de dados, são muitas contas, muitos somatórios, produtos, enfim. E muita gente não tem esse costume, né? Posso usar uma calculadora? Qualquer calculadora? Tem muita gente que, às vezes, no Ita, onde eu dou aula, às vezes considera a calculadora o termo amplo, que pode abranger até o OfraAlpha, que é uma super máquina de fazer muitas integrais e estudar muitas perguntas. Tudo bem? Mas, em situação de prova, normalmente, o que a gente quer dizer com calculadora é algo que faça as quatro operações, uma exponenciação, uma radiciação, operações com números, e, no caso de uma prova experimental, no máximo pode ser alguma coisa que armazene dados e cuspa, por exemplo, coeficientes de uma reta ótima, tudo bem? Ou valores médios, ou desvios padrões, enfim. É algo bem estrito, tudo bem? Então, essa discussão de que modelo pode, que modelo não pode, é uma coisa que é terrível de se fazer. Então, às vezes, a IFO, a AFU, a ELFO, as Olimpíadas Nacionais fazem longas listas de que modelos podem ser utilizados e que modelos não podem. Na dúvida, pergunte, tá? Quais são os critérios? Então, por exemplo, eu tenho essa calculadora aqui, que é uma calculadora gráfica da minha época de graduação em engenharia. Essa aqui é uma calculadora que não é permitida. Por quê? Porque a gente pode programar operações aqui. Isso aí não é permitido. Então, qualquer calculadora que se consiga fazer a programação de uma função aqui dentro, não pode. Qualquer calculadora que tenha constantes físicas dentro da memória dela, não pode ser usada, certo? Qualquer calculadora que tenha uma função de, por exemplo, fazer gráficos, não se perceba que essa tela aqui é bem larga, porque eu consigo colocar uma função aqui e ele faz o gráfico dessa função. Isso aí não é autorizado. Outra coisa que não pode ter como recurso essa calculadora é resolução de equações. Você coloca lá x² igual a 4 e ele vai dar x igual a mais ou menos 2. Então, qualquer calculadora que resolva sistemas lineares, resolva as equações algébricas, não pode ser usada. Essa aqui também tem esses recursos, tá? E qualquer calculadora que também faça integrais, esse tipo de coisa, não pode ser utilizada. Então, se a sua calculadora tem funções gráficas, resolve integrais, resolve equações, resolve sistemas de equações ou tem constantes numéricas na memória, ela está desqualificada para ser usada em uma Olimpíada, tudo bem? Então, basicamente, esse é o critério. E a lista aí é bem longa. Eu vou colocar aqui embaixo algumas de outras Olimpíadas Internacionais que, na prática, são sempre iguais, tudo bem? Porque os critérios são os mesmos e eles refletem ao que é praticado na Olimpíada Internacional, tudo bem? Se você quiser uma sugestão de modelo, eu vou colocar aqui... Esse não é um vídeo patrocinado pela Cassio, apesar que a Cassio quiser ajudar. Eu estou aceitando patrocínio e apoio para o canal, mas esse é um modelo que é muito popular, tá? É um modelo... deixa eu abrir aqui a imagem para eu conseguir ler. É o modelo da Cassio FX-82MS, tá? É um modelo que é bem popular em Olimpíadas Científicas. Eu já tive uma dessa quando eu era aluno de ensino médio, tudo bem? E ela, como eu falei, tem essas funções todas de operações básicas. É um calculador científico, faz ponenciação. E também tem uns métodos que você consegue fazer medidas e armazenar dados, certo? Armazenar medidas XY, XY, XY e depois ele cospe, né? Valores médios, desíduos padrões, retas ótimas, UR, né? Que mede a qualidade do seu ajuste linear de conjunto de dados. Ou seja, é uma calculadora que não é tão cara, é bem acessível e que... Ela tem tudo o que você precisa para uma prova experimental de Olimpíada de Física, tudo bem? Então fica aí essa sugestão de modelo. Não precisa ser exatamente esse, tem vários modelos similares, tá? Mas que resolve muito bem o problema que você tem de provas experimentais, tá? E ficam os critérios de que tipos de calculadores não são autorizadas em Olimpíadas Científicas, ok? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima, tchau, tchau!